Encerrando a leitura, eu convido os vereadores que vão participar e são candidatos a compor as comissões e começar chamando o servidor Paulo Leal. Então, vamos lá. 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 Com exacerbado também. Eu tenho lá. Por isso que eu pedi os candidatos se apresentarem. Significa então que o vereador advogado Tadeu é candidato. Eu não posso com sua missão de justiça? Eu não posso proibir que ele seja candidato. Compreendido, compreendido, ele. Compreendido. Olha o vereador, o seu demônio. Aperta embaixo, embaixo. Fala bem. Está alguma coisa errada aí. Pela ordem, pela ordem, senhor presidente. Eu quero fazer, então, um requerimento no sentido de incluir como membro, como candidato, membro da comissão de justiça, haja vista que a função essencial dessas comissões são buscar eficiência. E seria oportuno e conveniente que uma comissão de justiça, que tem por finalidade analisar tecnicamente e da pareceres, que seja preenchida por alguém que tem um conhecimento técnico. É desarrasoável e é desproporcional que uma comissão de justiça, que é uma das mais importantes dessa casa, seja preenchida por pessoas, por colegas vereadores, que não tem o conhecimento técnico, prezará para os seres jurídicos. Eu quero dizer, isso não impede. A gente sabe que a legislação permite que qualquer um possa se candidatar a membro da comissão. mas é uma utilização de um bom senso, já que a gente se propõe a buscar eficiência naquilo que a gente faz. Então, seria desarrasoável, seria desproporcional colocar, por exemplo, um médico para presidir ou para ser membro de uma comissão de justiça. Quando pode essa casa colocar uma pessoa, colocar um vereador que tem um conhecimento técnico jurídico? Isso, à luz do bom senso e à luz da lei, é inconcebível. Tudo bem que a gente está aqui para cumprir e respeitar o regimento, Mas, eu queria que os colegas se atentassem para isso, porque não dá para permitir, para ser omisso e ficar calado, que as comissões sejam decididas baseadas no interesse pessoal. O interesse das comissões é um interesse público, é a finalidade pública, é buscar eficiência naquilo que se propõe. E o que eu estou vendo aqui hoje, infelizmente, e essa é uma opinião de cunho pessoal, que extraí de toda essa situação, é que as comissões estão sendo decididas baseadas no interesse pessoal e não no interesse público, que é realmente que a gente tem o dever de buscar realizar os fins propostos pela comissão. Então, agradeço, senhor presidente, o deferimento do pedido de requerimento, mas quero colocar o meu nome para membro da comissão de justiça, haja vista, ter conhecimento técnico, haja vista que a finalidade dessa comissão se enquadra aos fins que eu busco. Obrigado. Eu concordo com vossa excelência, vereador. Eu acho que deveria ter um consenso, mas o que eu não posso proibir é de vereador querer se candidatar às devidas comissões. E eu vou ter que botar em votação. Eu vou ter que botar em votação.